E somente a pessoa que eu estou tocando agora, somente a pessoa que eu estou tocando agora, tem os pés dançarinos. Sim, esses sim tem os pés dançarinos. E quando escutar a próxima música, os seus pés vão ser como se fosse de um dançarino que vai querer levantar e dançar. Porque quando escutar a próxima música, os seus pés começam a se mexer. Isso. E você levanta porque você quer dançar. Isso. Somente quando escutar a próxima música. O que aconteceu? O que aconteceu? Nada. Começou a dançar no meio do show. Tranquilo? Tranquilo. Tá bom, pode sentar aí. Porque a gente estava fazendo show, né? Porque às vezes... O que acontece às vezes, né? A gente está fazendo show e às vezes as pessoas começam a dançar e atrapalham o mundo no show. Não deixa a gente terminar, falar, e fazer. O que aconteceu? O que aconteceu? Do nada, começa assim. Tranquilo. Não, pode sentar. Tranquilo. Tá incrível, né? E sente vontade. Tô cá, tem essa. Ó, querido. Se tiver vontade, tá levantado. Pode levantar, tá? Uh! 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 3, 2, 1, alisabeta. O que aconteceu, cara? Dá vontade. Dá uma dançada. É, gente, na verdade, o que acontece é o seguinte. Geralmente a gente está fazendo show, as pessoas às vezes atrapalham um pouco, querendo dançar e tal, mas a gente não se incomoda muito, mas é que atrapalha assim. 3, 2, 1, alisabeta. E aí, o que está acontecendo? A sensação, deve ser... E é a segunda vez, né, Sérgio, que atrapalha um pouco o show. Foi mal, eu não sei. Não, tudo bem. Não, não deu. 3, 2, 2, 1, alisabeta. 3, 2, 1, alisabeta. Que cheguei, tá bem? Tudo bem? Terceira vez, né? Mas o que? O que que acontece? De repente... É? Mas você tá... O seu amigo que... Que... Bota essa, bota essa, bota essa. E aí, bota essa, bota essa, bota essa. E aí, bota essa, bota essa. Não, não tem... Não tem... Não tem... Não tem alguma coisa? Eu não me enxerro, ainda, xerré, não é? Não, não tem... Ainda não me enxerro, não é? Não tem alguma coisa? E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma!